Este acidente envolvendo dois veículos aconteceu um pouco antes do meio-dia do último sábado na BR-373, entre Chopinzinho e Candói. Segundo relatos, o Onix, com placas e pato branco, teria primeiramente colidido contra o guard-rail da pista e, em seguida, sofrendo um choque do Vietiuno, do município de Candói, que vinha atrás. No Onix, três pessoas ficaram com ferimentos. A condutora teve fratura exposta e duas crianças sofreram algumas escoriações. As vítimas receberam os primeiros socorros pelo SAMU e encaminhadas em seguida para a UPA de Chopinzinho. O corpo de bombeiros também foi acionado no local. No Vietiuno, ocupado por dois homens, ninguém se feriu. A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito e registrou o boletim de ocorrência.